Como é que é pessoal aqui com vocês é Casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Red Dead Redemption 2 No último episódio tivemos a ajudar um doutor a recuperar a carroça dele Tivemos com o Bill, não é Bill, já não me lembro o nome dele Tivemos a assaltar um acampamento dos federados, acho eu, era uma bocadinha assim Onde roubamos uma carroça com armas, que ficamos com uma também E que ficamos com dinamite Agora está-me aqui, este burro aqui a chamar pelo Gavin E a gente vai ver se consegue ajudar a encontrar o Gavin e seja lá o que for Amigo do Gavin Oh Zé, anda cá Não, não dá para fazer nada Não dá para fazer nada, não dá para fazer nada Não queres ajudar para encontrar o Gavin Ok, está feito Hoje já marquei aqui uma missão Zeca Já marquei aqui uma missão Zeca que é ir ter aqui Aqui não, aqui é uma pessoa desconhecida, acho que é isso Acho que é isso, é ir ter aqui com uma pessoa desconhecida para ver se é mais alguma missão Zeca Para ver se fazemos mais uma missão Zeca, isto supostamente uma secundária, porque estas são secundárias E a ver se fazemos essa missão e fazemos uma principal Vamos então ter com essa pessoa desconhecida, que deve estar para aqui Não, não Ok, parou Estamos cheio do cavalo, tentar encontrar a pessoa em questão, será isto aqui? Não Iniquidades da história Pronto Agora és um bêbado Eita João O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu pai é meu pai é construído É tudo dilapidado e destruído Repossessado pela bancada Não, eu não sei ouvir isso Eu era suposto que eu ia viver uma vida diferente Me, também Se eu puder me levar os meus pecadores Eu não poderia ser Eu poderia ter meus pecadores de volta Meusos mementos Carte Píster Píster Minha 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 Onde está essa casa de novo? Comsonstead No norte de Scarlet Meadows Banks diz que eu não posso ir aqui Eu estou um pouco rosto por Aresfield Se eu estiver aqui, eu vou ver o que eu posso fazer O tempo O tempo é o inferno Então, e... Ok E tenho mesmo essa missão aonde? Billy Midnight Não estou a perceber Este homem, ele entende Para trás Mas era aqui Aqui dentro Billy Midnight Ei, você aí Um rápido trabalho É a chuva, pessoal Há um velho Há um velho Há um velho Eu estou procurando Há um velho Há um velho Midnight Billy Oh, aquele velho Soak É É Ele spends dias On board These trains But he's going nowhere But the gutter Imagine que você vai encontrar Ele irá no próximo Through here Either that Or the next one Mesmo Prova Olha no carro Anclin É Pelos Não slip Liber Vamos estar a andar já Não estou a perceber. Não entendi esta. Nunca piscuei, ok, espero a três chegar, certo, entrei o comboio. Ok, então eu apanho e depois aquilo continua a andar e eu vou lá dentro sempre? É, pelos vistos, é. Ok. Pronto. E agora? Aqui. Pronto. E agora? Aqui. Pronto. 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 Escucha, isso não vai levar um momento. Eu só quero falar com você. Sobre os seus antigos dias como chuteiro. Descubra de mim! Ei! Eu não os chutei em dormir. Eu não os chutei em dormir. Eu não os chutei em dormir. E se eu fiz, foi a única maneira. Não é problema. Estou muito nervoso. Estou aqui sobre o chuteiro Calloway. E ainda não o chutei em mim. Eu sabia que você veio para mim. Descubra de mim! Descubra! Descubra de mim. Descubra de mim. Eu! Você não sabe nada, Sr. Midnight. Eu quero falar. Não faça algo maluco. Vá para mim! R2, lentamente para encher a medidora. O que? Peço desculpa. Não estou a perceber nada desta porcaria. Mas o que é que o gajo quer? Certo. Ok, então vamos lá. Olá! Olá! Ahn... 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 Por pistola... Não. Posso? Não, aqui. Oh, e eu estou a tocar. Cuidar. Não. Sim. E agora? R3. Não quero nada disto, meu. Quero trocar pela arma dele. Fogo, a sério. Ah, ok. Já percebi. Olha lá, que esta arma é potentíssima. Pronto. Esta arma vai lá vai. Fixo. Ok. Então e agora foi para fazer o que mesmo? Não faço a mínima ideia. O que é que é mesmo para fazer? Não faço a mínima ideia. O que é que é que é para fazer? Não percebi o que é que é para fazer, pessoal. Mirar, aproximar, ok, voltar, ok, então mas e agora é para fazer o que é mesmo? Não dá para fazer mais nada. Eu não consigo fazer nada nisto. Não consigo fazer nada disto. Ah, ok, era para tirar uma foto. Era para tirar a foto. Ok, já percebi. E agora para fazer o que? E onde é que era? Sandini? What the hell? Como assim? Como assim? Como assim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem permissão de estar aqui. Ou não era para saltar do comboio? Olha lá. A longe, não é? Para dar alcance. Pois então. Ah pessoal, não sei onde é que eu vim parar. Onde é que eu estou, meu? Black Bell. Correto. Vim parar aqui esta porcaria. Não sei. Não sei onde é que eu ando, people. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Mas isso são missões muito longe. Ah, estou aí em Saint-Denis. Não sei. Por que razão é que vim aqui parar? Mas que se lixe, vamos conhecer isto. Onde é que alguém pode me dar, por favor, me ajude. Por favor, você, sim, por favor, uma coina, por favor. Por favor, uma coina? Não lhe dar uma coina a um filho de necessidade? Vamos. 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 Quero que você tenha isso. Obrigado, amigo. É bom dar algo ao invés de... ...como... ...como. Eu gosto de pedir dinheiro como um velho pecado. ...que morando aqui na terra. O que é que é que vim para aqui fazer? Estou... Estou... Mas isto é elétrico... What the hell? Que cidade é esta, meu? Que cidade é esta, meu? Boa noite, senhor. Pois? Pode-se entrar aqui, não? Não. What the fuck? Só fui atrás de um besunto? Boa noite, senhor. Olá? Bárbara. Ok. Ei! Ei, o quê? Onde é que eu ando, mano? Eu estou completamente perdido, sério. Isto não tem aqui... A dizer o que é que tem? Ih, tem. Ora bem, eu estou ali. Isto aqui é o quê? Saloon. Barbeiro. Não tem aqui um estábulo, oh caraças. Loja clandestina. Espetáculo. Vendedor de jornais. Estábulo. Estábulo. Ok. Vamos aqui ao estábulo. Vamos ao estábulo. Eu preciso de um cavalo. Eu preciso de um cavalo, senão como é que eu vou para casa? Eu estou longe para caraças, meu... Para dar uma cidade enorme. Saint Denis! Isto é enorme, pippo! Eu simplesmente voltei na merda do comboio Atrás de um gajo Para lhe tirar uma foto Ainda lhe fiquei com a puta da arma A arma é a melhor Pelo menos É toda XPTO E vim parar aqui Puma sim Estabeleia isto? Ok, vamos lá ver o que é que temos aqui Vamos a ver o que é que temos aqui de cavalinhos Gerenciar Não dá para comprar cavalos Como assim? A tendência não está aqui Mas está aqui a minha casarina Epá, temos que ir buscar Porém Coloca a cela Temos que ir buscar Porque pronto Não tenho Não tenho Boa, tudo bem Mas isto também não tem cavalos para vender Não dá para vender Não entendo Espera aí Ok Cavalinho Dar Aqui uma maçãzinha Ok Ok Feche Dar Dar aqui uma escova Delazinha Está correto Mais uma festinha E bem Não é isto E temos que ir de volta Pessoal Acho que ainda é muito cedo para vir para Sandani Não? Só assim naquela Não Vamos ter aqui esta missão Vamos fazer esta missão Epá Fizemos aquela Aquela missão Zeca Fizemos Uma Aqui uma missão Zeca De De ir atrás do gajo Do Billy Midnight Não sei o que Só que Viemos parar Longe para caraças A Sandani Mas Vamos fazer aqui um cortezinho Pessoal E a gente já volta Quando estivermos lá Perto do nosso Da nossa missão O que é que queres? Vamos fazer aqui uma vez Um cortezinho Por aqui Os stranger Tem que Ficar De Descobre De Descobre Descobre O que é que queres? Ai Está encheo de moscas Oh Zeca A sério Eu pensei que ele queria ajuda, meu É assaltantes Correto Bem, maltinha, estamos aqui a chegar Um cara com uma dor e um mexicano Sim, senhor Out by the stables Obrigado Um dia maravilhoso Aparece que o Sandini é até aqui perto disto Se calhar quando acabarmos aqui as missões Provavelmente será para ir para lá Mas logo se vê Você não conhece mim Você se levanta em esta cidade E você está ajudando todo mundo E em todos os lugares Tem problemas Quem é você? Como eu disse E você conhece meu parceiro, Arthur Morgan? Não Eu conheci seu filho, o sheriff Ok Mr. Gray aqui disse que ele tinha problemas com uma família Uma família de Degenerates Oh, bem, ninguém gosta de Degenerates Os filhos e seus filhos Eles roubaram essa cidade Eles mataram meu pai, você sabe? Isso não é certo O problema é que nós não podemos vermos para chegarmos muito perto E? Nós temos o dinheiro, Yankee Nós temos o dinheiro Eu não tenho o dinheiro, amigo Eu não tenho nada Meu pai veio no barco da Escola Eu sou Escola No barco da Escola No barco da Escola Goddamn peasants Eu não sei Mongoles Sleafuckers O que você tem que fazer é olhar para eles Quanto de ouro? Certo Esses são prisioneiros que eu estou falando Eles vão te dar 5,000 5,000? Para os cavalos? Sim E onde nós nos vendemos, esses 5,000 dólares? Em Clemens Cove Se você tem que ir lá, nós vamos eles fora da cidade E darmos 50 centos na dólar Senhor, você tem um negócio E aí? Só nos deixe longe de isso Publicamente, eu acho O meu sentimento é que nós nos deixamos todos os cavalos Lançando longe do público Vamos roubar cavalos, é isso que eu percebi? Não entendi pessoal 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 Mas se nós conseguirmos uma terceira Isso será custo Não entendi pessoal Não entendi pessoal O lugar está bem guardado Cuidado Não entendi pessoal 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 Eu acho que Não entendi pessoal 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 Não entendi Eu acho que Eu acho que Eu vou cair eles Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Se tiver problemas Eu vou cair O que você está fazendo? Vamos rápido Eu vou cair 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 Eu quero que diz pois Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Poder Você tem mais Vamos lá! Temos que ir ao campo! Não há mais joia! Vamos lá! Há uma perda na terra! Podemos sair do outro lado! Vamos tentar perder eles na árvore! Vamos lá! 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 Tem mais de eles! Não está lá! Aquele ponto não está falando de você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você vê mais de eles? Não! Não! Não acho que não! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Próximo! 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 Você está bem, garoto? Caralho! Uma das estalianas está fechada! Continua! Eu vou lá! Conselho! Muito bem! Sério? 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 Vem cá! Vem cá! Eu não consigo sair daqui porque... Vem cá! Eia, mano! Calma, meu! Podes! Podes parar, hein? F***, dude! Sério? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Acho que era para fazer isto. Supostamente tem que o levar assim. Tchau! Eita! Eita! Perda! Bem feito! O Cove é só lá, preda! Vamos acabar com isso! Bem! Poder ter ido mais mais! Isso será na minha perna! Ah, mas não posso soltá-lo, observa! Do you think they look like they're paying 5,000 for horses? I guess we'll see. What do you always want? Heard you was... Heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That's so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John. Arthur, Javier. So what are you, Cuban? No, I don't like Cubans. That so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Yeah, I know these horses. They ain't yours, but I like you. And I'll give you, I'll give you six hundred and fifty four. I was told we could get up to five thousand dollars for him. And I was told the Boone was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys, but I ain't got more than seven hundred on me. You want it, or you want to ride them fellas into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it, or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got five thousand dollars, boys. But nice meeting you. See you boys again. Come on. Oh, não percebi. Close the gate, Clive. Não percebi esta agora. I believe the yarns spun us by one of that Grey family. Yeah. I imagine we was gonna be wonderfully rich. Hmm. At the end of it, we felt like prize idiots. Enfim. Minha parte, 116, tá certo. Enfim. É o que é, people? Vamos terminando por aqui este episódio. Fizemos aqui um assalto a cavalos. Podia ter ficado com o branquinho, por acaso. Não era má ideia. Não era mal pensado. Mas pronto. Enganaram-nos com uma história do Caraças. Que nos davam até 5 mil dólares pelos cavalos. Só recebemos 700. Enfim. De resto, fomos atrás de um... De um... Eu não sei como é que lhe hei de chamar. Daqueles antigos pisteleiros e tal. Que uma vez no bar, logo nos primeiros episódios, quando comecei a gravar, pediram-me para tirar umas fotos desses antigos pisteleiros. Um jornalista, ou um gajo está a escrever um livro, não sei bem. Fomos atrás do Billy Midnight, salvo-erro, que é assim que se chama. Onde lhe ficamos até com... Aqui não dá para ver. Onde lhe ficamos com uma pistola. Uma pistolazita bem bacana. Acho que é até esta que a gente tem aqui, à cintura. Ficamos com uma pistolazita bem bacana. Que ainda nem sequer disparei com ela. Mas à partida deve dar um danito bem jeitoso. E... Epai, fomos ter a Saint-Denis. É uma terriola. Uma cidade enorme. Apanhamos aqui o comboio, não é? E viemos ter aqui. Isto é uma cidade enormíssima. Muito provavelmente a gente vai ter que vir para aqui em algum momento. De resto, epai, temos missões aqui para fazer. E vamos tentando fazer estas missões que nos faltam. Aon Roads e... Aqui no Braithwaite. E com os outros também. Já fizemos uma que acho que era o de roubar cavalos. Que estava para aqui uma assim. Foi o que fizemos hoje. E de resto é isso. Vamos fazendo aqui as nossas missões ECA. E quando não tivermos mais missões... Depois logo vamos dar uma explorada. Talvez para aqui, para Saint-Denis. De resto, vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Já sabem como é que é, pessoal. Subscrevam. Deixem o vosso like. E até à próxima.